De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Esse programa é uma co-produção da FGF TV, canal 14 da NET e da TV Fortaleza, canal 6, que o exibe de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Para você assinar de que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria abrir esse primeiro bloco do programa, antes de colocar os números das pesquisas, que eu vou deixar para a partir do segundo bloco, quero colocar os números dos candidatos que disputam essas eleições, segundo dados do TSE, objeto do editorial de abertura do programa. São 20.800 candidatos que pediram seus registros de candidatura até agora. O TSE afirma que essas eleições serão as maiores, ou seja, as mais concorridas em número de candidatos. Vou repetir para o assinante que ligou agora. 182 candidatos disputam os governos dos 26 estados e mais do Distrito Federal. 288 concorrem nesses estantes a 54 vagas, já que das 81 do Senado, apenas dois terços do Senado serão renovados nesse instante. Ou seja, cada estado tem três senadores, mas só duas vagas nessas eleições. Os demais são, portanto, aqueles que concorrem a deputado federal e a deputado estadual. São 513 deputados federais na Câmara e nas Assembleias variam conforme a população. Aqui no Estado do Ceará, por exemplo, são 46 os deputados que integrarão a nova Assembleia Legislativa. Eu queria começar com esse tema. Professor Rui, isso é desprendimento, vontade de servir ao Brasil e à democracia? 20 mil, quase 21 mil candidatos? Ou, na verdade, esta é uma concorrência oportunista, por uma ascensão social e financeira? Porque a política Malsam Brasileira tem mostrado que tem servido muito para pessoas ascenderem financeiramente pelos negócios que são capazes de fazer na política. Que fenômeno é esse de tanto interesse? Não resta dúvida que a política é um canal tradicional e clássico na literatura de mobilidade social ascendente. Os nomes estão aí de ministros, governadores, presidentes, senadores de origem popular. Mas, também, não é só esse o fato. Há uma pressão ou um esforço por parte de algumas lideranças partidárias, no sentido de multiplicar o número de candidatos das suas legendas, porque isso ajuda a fazer o quociente eleitoral da legenda. Então, muitos candidatos são candidatos mesmo sem perspectiva de se eleger. Você pega aqui uma pessoa que vai se candidatar e vai ter aí 500 votos, 600 votos, mas isso vai somado a outros tantos para eleger alguém da legenda. Um candidato que arranja 10 candidatos na mesma legenda, ele pode fazer o quociente dele. Esse é um dos artifícios do mal-sinado voto proporcional, que, além de transferir votos para pessoas que não foram votadas, de eleger pessoas que não são votadas suficientemente, ele não guarda a relação entre o eleito e o eleitor. Dependendo também do candidato, dá-se o inverso. Um candidato sozinho pode ter uma quantidade enorme de votos, que acaba elegendo dois ou três namicos desse. O fato mais recente e emblemático disso foi a eleição do Enés para deputado federal, que sozinho teve mais de dois milhões de votos e elegeu o Marcos Caos, 104 mil votos para deputado estadual. Não, mas eu digo assim, fenômenos inversos. 104 mil votos, na sobra deve ter eleito mais um ou dois. O próprio deputado Ciro Gomes, quando teve quase 700 mil votos também, ajudou a eleger dois ou três da sua legenda. Isso relaxa o vínculo entre o eleito e o eleitor, porque o candidato se eleve com votos de pessoas que não sabem nem quem ele é e que não votaram nele. Diferentemente do voto distrital, que cria uma relação dentro de um território entre um homem público e aquela população daquele território. Moreira, você, qual é a tua percepção sobre esse mesmo assunto, esse número? O que é isso? É a democracia que estimula as pessoas a participarem do processo com o objetivo de efetivamente tornar a política como um ato em favor do bem público ou é um mero oportunismo, como nós temos visto na tradição da política brasileira? Eu acho que não é um só fator, não. Eu acho que o Rui foi muito feliz quando focou num aspecto que eu acho que hoje é fundamental nesse excesso de candidatos. Excesso que eu digo, porque se fosse um número realmente de pessoas querendo vir para a vida pública, dar uma contribuição, seria bem-vindo. Acho que nós estamos precisando realmente de maior participação política. Nesse caso, além desse fator que alude o Rui, eu acho que tem outros fatores também. Essa atração que exerce a política também com relação a um caminho de ascensão social, tem aspectos que você, às vezes, não consegue visualizar porque são tão comezinhos, que é o caso, por exemplo, de pessoas que se candidatam porque são funcionários públicos e vão ter um tempo sem trabalhar e, por isso, ficam à disposição por causa da candidatura. Então, quer dizer, é uma soma de fatores que fazem com que esse número seja exagerado do ponto de vista da relação que a maioria da população tem com a política, que, às vezes, você se assusta como é. Se fala tanto que as pessoas não gostam de política, no entanto, surge um número desse de candidatos. Engraçado é o assinante observar que os senhores, com a responsabilidade que têm, com o conhecimento teórico que têm, não ressaltaram nenhuma razão substantiva, positiva, que levam a esse número de candidatos. Quer dizer, a gente muito claramente percebe o interesse menor que só a mesquinha, o oportunismo. O servidor público, por exemplo, se candidatar para ficar 120 dias de férias sem trabalhar nada... Tem também. Tem também. Tem as pessoas também que estão aí para... Vocacionadas. Vocacionadas e tal. Ninguém pode... Por isso que eu digo que são uma gama de fatores que, às vezes, muitas vezes, você não tem nem conhecimento de todos. Embora que a gente pense que não seja a maioria, né? Não seja a maioria. Porque nós não vivemos uma época de muito entusiasmo cívico. Pelo contrário, a gente vive uma época de muita apatia. A gente só vê isso de 4 em 4 anos, né? É. Na Copa do Mundo. Todo mundo é brasileiro e patriota. Então, como não há um fervor cívico na nossa cultura, na nossa sociedade, quando, de repente, aparece tanta gente mostrando fervor cívico, a gente tem que pensar nesses outros fatores. Roberto, eu quero aduzir um outro olhar sobre esse mesmo tema, que é o seguinte. Não me surpreende o número de pessoas disputando essas eleições. Porque, numa democracia, em um país com as dimensões e as características do nosso, em uma democracia recente como é a nossa, isso é estimulante e poderia ser visto como algo extremamente positivo. O que me surpreende, a partir desse número, é o discurso unânime de todos. Desde o mais teórico, daqueles que fazem a política ou observam a política, como é o nosso caso aqui, até o homem mais simples. É que a política do Brasil é algo muito caro, impraticável para o cidadão, que não possibilita que o cidadão vocacionado possa ser candidato e dar essa contribuição. Ora, aí está, Roberto, eu quero que você observe, sob este prisma, uma contradição enorme. Se essa política é dessa forma, se ela é tão ruim, se ela é malsã, se ela é tão cara, se ela é inacessível para o cidadão comum, então como justificasse o número dessa volta? Bom, a gente não pode deixar de lado, esquecer que o retorno à democracia, ou que não seja a democracia dos nossos sonhos, dos teóricos, mas o retorno à democracia estimulou a população a uma maior participação. Nas atividades públicas, na fiscalização do poder público, a mídia está aí, às vezes exagerando, às vezes inventando, mas de qualquer maneira, há uma participação maior da sociedade, uma integração da sociedade na atividade de gestão da coisa pública. Ainda hoje eu ouvia uma pessoa ligada à Constituição Civil dizendo que o Tribunal de Contas da União hoje é o grande entrave das grandes obras. E eu vi nisso, ele que é representante dessa área, exatamente a certeza de que, tirante os exageros dos tribunais de contas, às vezes até a tecnia daqueles que fiscalizam e dão os pareceres para os juízes, para os juízes, mas eu vejo nisso até um aprimoramento da participação da sociedade. Legenda Adriana Zanotto